a paz de deus meus queridos irmãos tudo bem com vocês irmãos eu quero agradecer de coração a quem pediu esse vídeo tá o uso do gatilho no eufone compensado não é pesquisando aqui no YouTube a gente pesquisou várias formas de do que os músicos faz para assinar esse gatilho quando eles acionam esse gatilho e aqui no Brasil não se a gente não achou um vídeo explicando sobre esse recurso de forma internacional a gente pesquisou também e a gente achou apenas um vídeo de um canal chamado Ken Takemori é um canal japonês de um eufonista é um vídeo muito bom porém esse vídeo apresenta dois problemas que é primeiro esse vídeo ele não possui legendas nem inglês e nem português para nós poder assistir e o outro problema é que a grande maioria dos nossos inscritos aqui pelo menos acredito que todos não falar japonês então assim irmãos até o presente momento a gente acredita que esse seja o primeiro vídeo falando sobre esse recurso aqui então acho que só por isso irmãos já vale a sua inscrição aqui no nosso canal pois é inscrição dos irmãos que nos ajuda no sentido eu vou trazer novos vídeos como esse tá bom então vamos lá meus irmãos o gatilho para que que ele serve quando que a gente aciona ele quais são as notas é o que os irmãos vão aprender nesse vídeo tá bom então vamos lá meus irmãos é no caso o gatilho irmãos até o presente momento ele é fabricado apenas para eu usar fones compensados não seja eu fones que nem esse no design e três mais um com as compras traseiras tá certo então como é que ele funciona eu aperto esse botão aqui irmão e a minha central ela mexe tá certo isso daqui irmãos é um recurso de afinação tá bom irmãos existem duas maneiras de usar esse gatilho aqui porque existe um modelo que é uma forma que vão se dizer que é padrão e existe uma forma que dá certo para mim mas lembrando é o que dá certo para mim pode ser que não dê certo para os irmãos tá e é uma coisinha besta coisinha mínima tá então vamos lá no jeito que é considerado padrão tá como eu disse irmãos isso daqui é um recurso de afinação tá então todas as notas que os irmãos é tem que só e altas a gente aciona o gatilho e só mais afinado tá então o que acontece não existe um jeito de usar que é o seguinte o primeiro que é que a diferença entre o meu jeito de usar que os irmãos usam lá fora né é o que as notas soltas então o eufonista é que os irmãos peguem por aí se os irmãos pegar o masterclass ele vai falar exatamente isso tá então o que que eles fazem eles pegam ali uma nota si bemol o fá e o si bemol agudo que são notas soltas e tocam essas notas se o eufonista for solista ele pode aumentar essa textura aí na questão do agudo tá então eu fone 3 pega lá essa nota pega um afinador toca essas notas tá e alguns modelos de eufônimos né aí eles vão vão ter essa barrinha aqui ó essa barrinha aqui que conforme eu desrosquei o ela tá aqui para os irmãos conforme eu vou desrosqueando ela a ponta vai abrir ó tá vendo aqui tá vendo já começou a abrir e alguns modelos irmãos vai ter uma barrinha mais grossa nele todo uma barrinha mais fina e vai ter um parafuso os irmãos desrosquei esse parafuso e os irmãos consegue abrir a ponta na medida que precisa então por que que eles fazem isso eles tocam essas notas no afinador e eles acham normalmente a uma uma medida né uma medida média em que as três notas o si o fá e o si bemol agudo é não foi nem tão alto nem tão baixo então eles deixa essa abertura física né fisca é fixa fixa eles deixam essa abertura fixa aqui e a partir dessa abertura eles tocam as outras notas né para afinar né e eu a minha forma de usar irmãos ela é um pouquinho diferente no meu caso irmão eu não abro de forma fixa tá aprendi a falar eu não abro essas notas de forma fixa no meu caso irmão eu pego essas três notas o si bemol o fá e o si bemol toco no afinador né se é um dia que eu vou saber que eu vou tocar a voz do tenor e aumento os harmônicos né as notas soltas e eu vejo ali no afinador qual nota está soando alta e conforme o afinador vai me mostrando a por nota fá tá sono alto eu vou lá nesse dia e toda vez que eu for tocar a nota fá eu vou acionar o meu gatilho e a minha ponta permanece fechada pode ser que as três notas eu preciso acionar pode ser que as três notas eu não preciso acionar depende muito do dia tá então a minha ponta ela sempre se encontra fechada essa é uma diferença que eu faço na hora de tocar eu não deixo ponta fixa não foi compensado sempre tocou ela fechada tá agora vamos as outras notas tá que agora se iguala a qualquer um dos eu fone isso né tanto o meu jeito de tocar com o jeito considerado padrão né então agora a gente vai aqui para fazer as pontas termos então a primeira coisa que a gente faz né lembrando que essas notas podem aumentar conforme a tecidura dos irmãos que que os irmãos vão tocar né para mim que só faz a voz do baixo né tende a fazer somente a voz do baixo eu não aumento tanto essas notas aqui tá a quantidade de nota então aqui nós eu tenho o meu primeiro pisto tá e o meu segundo eu vou tocar apenas as três notas do do sistema do registro grave médio do pisto 1 e do pisto 1 e 2 tá então eu tenho lá bemol me bemol e lá bemol grave tá no pisto 1 e 2 eu faço sol ré e sol eu toco essas seis notas no afinador e eu vou vendo qual delas está soando alta e qual delas estão soando baixas tá então o que acontece se é um dia mais quente nós tá eu vou ver ali qual dessas seis notas está soando baixa porque a tendência nós é que a afinação soe alta então por exemplo eu tenho meu mim bemol vamos suportar irmãos é só para efeito didático vamos supor que meu mim bemol esteja soando aqui ó nessa abertura aqui eu abri minha ponta aqui meu mim bemol no primeiro pisto está soando isso daqui tá mas aí eu tenho meu lá bemol agudo e o meu lá bemol agudo está soando por exemplo aqui mas se eu tocar o meu lá bemol grave eu vou ter mais ou menos o mesmo tamanho do meu mim bemol então o que que eu faço dessas três notas que eu toquei aqui no pisto 1 né eu vou pegar a que está soando mais baixo então a menor medida é do meu lá bemol agudo tá então eu vou deixar a minha ponta aqui nesse tamanho aqui e quando eu for tocar ali o sol e o lá né ou perdão o sol e o ré eu vou ver se a minha afinação está batendo com essa daqui se porventura é o meu ré por exemplo só um exemplo tá só para efeito didático estiver soando menos do que isso estiver soando aqui por exemplo eu vou deixar a minha ponta aqui nesse tamanho aqui porque que eu vou fazer isso irmão porque as minhas outras notas vão estar soando mais altas do que isso então o que que eu faço eu vou aqui quando eu for tocar essas notas que tiverem soando mais altas eu vou simplesmente acionar o meu gatilho e abertura da ponta normalmente né 100% não mas pelo menos uns 95% das vezes essa abertura aqui irmãos é mais do que o suficiente para mim tocar as notas afinadas então eu tenho uma nota afinada aqui eu sei que nota que é que eu não vou precisar acionar e eu sei que as outras notas vai soar mais altas então eu vou lá e aciono o meu gatilho irmãos em muitos casos tá muitos casos os eufone descompensados irmãos são instrumentos até forma chinesa que são construídas na china eles são muito bem construídos e muito bem equilibrados de afinação então vai ter dias irmãos que os irmãos vai lá vai tocar um lá bemol me bemol e lá bemol e só em um tamanho só só numa abertura de ponta só a gente vai ter todas as três notas afinadas a mesma coisa vai acontecer quando a gente tocar o sol ré e o sol de novo somente nessa abertura aqui numa abertura única a gente vai ter as seis notas afinadas então o que que os irmãos vão souber vai saber né você não vai saber que nessas notas na digitação 1 e na digitação 1 e 2 os irmãos não vai precisar acionar o gatilho tá então não é todas as notas tá depende muito do dia tá bom depois irmão a gente vai a gente vai ter ali o pisto 2 que a gente vai tocar apenas a digitar o pisto 2 né nas notas lá me e lá né o irmão normalmente tá no pelo menos no meu caso no meu e-fone essas notas só altas então é quase 100% de certeza que eu vou acionar o gatilho nessas notas tá e depois irmãos a gente vai ter ali a digitação 2 e 3 tá a mesma coisa que eu fiz na digitação 1 e 2 eu vou fazer na digitação 2 e 3 e é o mesmo esquema tá no minha na minha terceira pompa aqui através do afinador eu vou ver qual das notas está soando é não tão altas assim então por exemplo se eu tenho o meu fa sustenido grave suando aqui por exemplo e eu pegar o meu fa sustenido agudo na pompa né eu vou ver ali qual desses dois está soando menos alto né então é se o agudo estiver soando menos alto eu deixo a minha pompa aqui por exemplo só para só para o efeito didático né falando que o afinador mostrou que o meu fa sustenido agudo é está soando afinado nessa posição o meu fa sustenido grave quando eu for tocar ele eu vou lá e eu sono o meu gatilho e abertura do meu gatilho vai fazer com que o meu fa sustenido grave soe afinado né o quarto pisto irmãos no quarto pisto a gente vai tocar apenas duas notas que é o dó e o fá grave eu vou ver qual nota está soando menos alta né então normalmente irmãos no meu eufônio que é o meu caso a nota dó eu afino aqui na quarta tá e a nota fá eu aciono o gatilho então eu tenho as duas notas afinadas no meu instrumento então eu sei que quando eu for tocar o fá grave eu vou acionar o meu gatilho tá certo aí os irmãos pensa mas se porventura eu tocar todas as notas né numa posição por exemplo a posição do pistão eu tenho lá bemol mi bemol e lá bemol e se porventura essas três notas estiverem sono baixas ou entre as três uma estiverem sono baixa que eu tenho que tocar com a pompa fechada irmãos os irmãos vai fazer o seguinte na nota que estiver soando baixa né que a pompa tem que soar fechada tem que ficar fechada os irmãos vão permanecer com a pompa fechada tá mas quando eu for tocar por exemplo mim bemol está soando baixo tá mim bemol está só no baixo e e assim a pompa tem que ficar fechada passou a melhor afinação se o meu bemol está soando baixo que que eu vou fazer nas notas do lá bemol grave e o lá bemol agudo se porventura os as duas notas lá bemol estiver soando altas eu vou manter a minha pompa fechada e quando eu for tocar o lá bemol grave ou agudo eu vou lá e aciona o meu gatilho e normalmente a abertura aqui irmãos é o suficiente para tocar a minha nota afinada tá mas não é como foram compensadas principalmente quem é da congregação a gente tem algumas outras notas da textura do grave que é o mim bemol até o dó então a gente tem o mim bemol visto um e quatro e depois a gente tem as notas mais grave até a nota dó a digitação um dois e três e quatro né perdão um três e quatro né então já afinei aqui as minhas pontas mas tem esses graves aí será que esses graves vai soar afinado irmão depende muito da situação de músico para músico tá mas normalmente nessas notas que eu toquei aqui para os irmãos normalmente elas já são o suficiente para é os graves soarem afinados do mim bemol até o dó tá porém nós caso não soe afinado né normalmente tem a tendência da afinação soar alta então os irmãos vai tocar essas notas por exemplo o mim bemol grave os irmãos vai acionar o primeiro o quarto e o gatilho e aí os irmãos vai ter como tocar essas notas afinadas a mesma coisa vai para o ré e para o dó né aciona por exemplo no dó grave um três quatro e o gatilho que tem que acionar afinado mas se porventura não soar afinado os irmãos tem duas opções para os eufones que tem calibre menor os irmãos vai pegar essas pontas aqui que não foram compensados de calibre menor irmãos não tende a ter essas pontas abertas no primeiro e no terceiro então se é o caso se o problema foi o mim bemol e o bem bemol quanto no ré e se porventura irmãos é alguma dessas duas notas soarem altas né soar com a diferença né os irmãos vai pegar a nota que estiver soando menos alta e vai deixar na abertura aqui tiver soando mais alta de mãos através dessa abertura para acionar o gatilho e os irmãos vai tocar ela vai ter como tocar ela mais afinada tá a mesma coisa não é a nota dó né os irmãos vai lá e vai tocar a digitação um três e quatro né e se tiver soando alta no caso de eu fornece de grosso calibre né a gente não tem a primeira aberta mas tem a terceira né os irmãos vai tocar a nota lá e o tanto que ela estiver soando alta os irmãos vai abrir a terceira ponta até que ela fique afinada desse modo irmão a gente vai ter um meu folho mais afinado a gente vai tocar mais afinado entende então esse é o uso do gatilho vai ter dias irmãos que os irmãos vai é vai acionar várias notas no gatilho vai ter dias irmãos que os irmãos não vai precisar acionar um gatilho em nada tal instrumento por si só vai estar afinado tá vai ter situações irmãos como foi dito aqui no vídeo que vai ser uma ou duas notas né os irmãos vai lá vou tocar por exemplo o o pistão né lá bemol me do mal lá bemol agudo né vai ter dia que os irmãos vai acionar na afinação vai afinar e as a posição da abertura do primeiro piso vai ser o suficiente para tocar as três notas afinadas vai ter dias irmãos que essas três notas vai soar na mesma posição né e assim ainda vou com vão estar altas então de montar lá vai acionar o gatilho e vai tocar afinado então esse é o uso do gatilho tá existe vale poderia ficar falando várias horas aqui a mesma coisa tá mas é para tocar mais afinado os irmãos tende a tocar mais afinado um gatilho mas aí os irmãos tem que estudar pegar um afinador ver naquele dia naquele dia quais notas estão soando altas quais notas estão soando baixas tá e vai acionar o gatilho no na nota que precisar naquele dia no outro dia irmãos pode ser que as notas que os irmãos tocaram altas no dia anterior estejam soando baixas no dia que os irmãos no dia seguinte e ou vice-versa né as notas que tiveram soando baixas no dia anterior vai estar soando alta no dia de hoje então os irmãos vai pegando diariamente vamos falar assim culto a culto e os irmãos vai tocando as suas notas vai chegar num tempo irmãos que não vai ser necessário os irmãos pegar por exemplo um afinador para ver qual nota nota tá alta e qual nota tá baixa os irmãos só de tocar a nota os irmãos já vai ouvir o problema da afinação daquela nota específica se ela está soando alta se ela está soando baixa bom meus queridos eu acho que é isso eu acho que deu para entender esse caso os irmãos não entenderam o uso do gatilho se os irmãos tem outra forma de usar o gatilho os irmãos deixe aqui nos comentários também lembrando que eu falei aqui nós é mais para os irmãos que faz a voz do baixo se os irmãos faz mais a voz do tenor essas não essas três notas por exemplo no pisto 1 que eu falei para os irmãos ela aumenta então os irmãos pode tocar lá bemol me bemol lá bemol o dó é o me bemol e por aí vai e os irmãos vai fazer exatamente o a mesmo mesmo sistema de afinação que eu citei agora para os irmãos bom meus irmãos esse é o vídeo de hoje eu espero que os irmãos tenha gostado tem entendido os irmãos não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo